Todos os dias, um canto novo Pego meu violão e vou pro meio do povo Cantar a vida, até o amor a esperança Um novo som, um novo tom, uma nova dança Pra te louvar, Senhor, foi que eu nasci e vou cantar Não há tristeza que leve a minha alegria Eu acredito amanhã será um lindo dia E se a vida me der mil motivos pra chorar Mostrarei mais de um milhão de motivos pra cantar Pra te louvar, Senhor Foi que eu nasci, vou cantar Pra te louvar, Senhor Foi que eu nasci Pra te louvar, Senhor Foi que eu nasci e vou cantar Pra te louvar, Senhor Foi que eu nasci e vou cantar Jesus está vivo e mora no meu coração É tempo da graça, é tempo de renovação E todo mundo nasceu pra ser feliz Por isso da vida uma canção eu sempre fiz Pra te louvar, Senhor Foi que eu nasci e vou cantar Pra te louvar, Senhor Foi que eu nasci Pra te louvar, Senhor Foi que eu nasci e vou cantar Pra te louvar, Senhor Foi que eu nasci Pra te louvar, Senhor Foi que eu nasci e vou cantar Pra te louvar, Senhor